Joga a mãozinha pra cima e bati na palma da mão Eu vou ter que esperar meu amigo chegar O sol dá seis e meia, se eu dormir nessa mesa Se alguns copos caírem no chão e quebrar Não se preocupe, garçom que eu vou pagar Nem precisa se preocupar, não tem ninguém pra vir me procurar E quando meu amigo chega, tudo vai recomeçar E nessa vida louca Eu me tornei aquele amigo chato e só fala a mesma coisa Meu endereço já mudou, é no boteco do Manel na mesa três Eu vou beber sentado aqui nesse cantinho, só o mestinho desse mês E nessa vida louca Eu me tornei aquele amigo chato e só fala a mesma coisa Meu endereço já mudou, é no boteco do Manel na mesa três Eu vou beber sentado aqui nesse cantinho, só o mestinho desse mês Se eu dormir nessa mesa Se alguns copos caírem no chão e quebrar Não se preocupe, garçom que eu vou pagar Nem precisa se preocupar, não tem ninguém pra vir me procurar E quando meu amigo chega, tudo vai recomeçar E nessa vida louca Eu me tornei aquele amigo chato e só fala a mesma coisa Meu endereço já mudou, é no boteco do Manel na mesa três Eu vou beber sentado aqui nesse cantinho, só o mestinho desse mês Meu endereço já mudou, é no boteco do Manel na mesa três Eu vou beber sentado aqui nesse cantinho, só o mestinho desse mês Meu endereço já mudou, é no boteco do Manel na mesa três Meu endereço já mudou, é no boteco do Manel na mesa três É uma bebê sentada aqui nesse cantinho Só o restinho deste mês